Olá pessoal, aqui é Renato Raiol da Quante Projetos e Construções, atuando exclusivamente com o Steelframe aqui no norte do Brasil. O vídeo de hoje eu estou fazendo para demonstrar a maneira que eu uso o SketchUp. Um tempo atrás eu coloquei uma videoaula que eu usava aqui para fazer treinamento interno da minha equipe e acabou que eu recebi alguns e-mails, o pessoal perguntando em que é a etapa que eu utilizava o Google, desculpa o Google não, o SketchUp, que antes ele era Google SketchUp, hoje em dia ele é só SketchUp. E para falar a verdade, hoje em dia eu praticamente só uso esse programa. O AutoCAD deixei de utilizar já há um tempo, eu uso mais para receber projetos, analisar projetos complementares, mas toda a parte de orçamento, de planejamento de obra, eu faço toda no SketchUp e no layout, que é um programinha que vem com ele. Essa tela aqui que vocês estão vendo é a tela do canal no YouTube, para quem ainda está novo e não conhece, é só vir aqui no YouTube e procurar aqui o Quanti com dois T's, né? E aí você vai já cair aqui, o primeiro já é o nosso canal. E aí você entra, aqui tem algumas videoaulas, né? E também tem vários vídeos de obra em SteelFrame, para quem está começando aí, quiser saber um pouco mais, a gente tem alguns vídeos interessantes aqui de algumas obras. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar exclusivamente sobre essa parte do SketchUp, tá? Então vamos lá para ele. O SketchUp que eu uso é o SketchUp Pro, tá? Versão 2015. Esse computador aqui que eu estou, é um computador que eu acabei de pegar, então, por exemplo, eu instalei ele e ainda nem coloquei minha licença. Então, assim, tudo que eu vou mostrar aqui, dá para ser feito, se você baixar o programa de teste, que ele vale por 30 dias, então dá para fazer tudo que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu utilizo o Google de extensões, né? Eu utilizo somente duas, tá? Uma é o Cutlist, que é esse plugin aqui que eu utilizo para gerar o quantitativo de materiais, tá? Então, mais para frente do vídeo eu vou mostrar como que é. E o outro é o Layer Panel, que na verdade ele é uma janelinha para você organizar os layers, tá? Se você vir aqui, ó, Layer, esse aqui é o nativo do SketchUp, tá? E esse aqui é o do plugin que eu uso. Como não tem nada aqui criado, vocês não vão ver muita diferença aqui entre um e outro, tá? Mas mais para frente, quando eu for mostrar aqui o modelo de orçamento, vocês vão começar a entender melhor como que, como, para que que eu uso ele, como que funciona, tá? Então, vamos lá. Bom, esse vídeo provavelmente ele vai ser dividido em algumas partes, então nessa primeira eu vou mostrar aqui um pouquinho do programa, o que que eu uso, né? Já mostrei aqui os dois plugins que eu uso, que é basicamente isso. Todos esses menus que vocês estão vendo aqui, aqui no SketchUp, eles são nativos do SketchUp, tá? Não tem nada de fora. E aqui, vamos aqui para o outro arquivo. Agora aqui, aqui está o grande segredo dos meus orçamentos, de como que eu consigo trabalhar, tá? Isso aqui é o template que eu uso na minha empresa, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, se você vir aqui, ó, informações de identidade, né? Você vai ver, começar a entender aqui o que que é cada quadradinho desse. Então, cada quadradinho desse aqui é um material. Esses que estão, digamos, na horizontal, eles são material ou de piso ou de teto e esses que estão na vertical é material de revestimento de parede, interno ou externo, enfim. E esses que estão aqui atrás são os painéis perfis de steel frame. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho radier, eu tenho forro de acartonado, forro de PVC linear, forro modular, laje de USB, laje de cimentícia, cobertura. E aqui eu vou ter o Tyvek, o acartonado standard, cartonado RU, RF, USB, placa cimentícia, side vinílico, ACM ou qualquer outro material. E esse aqui é o isolamento termoacústico, tá? Aqui eu tenho os meus painéis de parede. Então, basicamente, eu trabalho de duas maneiras. Eu tenho aqui esse painel de parede, que eu não tenho nada de contraventamento nem nada. E eu tenho esse aqui, que são minhas treliças, que eu uso tanto para a parte de cobertura, quanto para a parte de laje seca, digamos assim. Aqui vocês vão ver o perfil cartola, que eu utilizo na parte de cobertura, né? Quando eu vou instalar as telhas. E esse aqui é um outro painel que eu comecei a fazer, que é o de forro, né? Para cartonado. Mas esse aqui eu parei um pouco no meio, então esse aqui eu não estou nem utilizando muito. Mas deixa eu explicar para vocês qual que é o segredo desses bloquinhos que estão aqui, desses componentes, tá? Todos eles são componentes dinâmicos. O que que significa isso? Significa que ele é um componente especial, ele tem alguns atributos. Então, eu copiei esse aqui, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui um cômodo, digamos, de 3x4, tá? Aqui eu utilizo, eu sempre trabalho em milímetros, tá? Por causa do 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 steel frame. Então, vamos só pegar aqui um exemplo aqui. Aqui eu estou usando só a ferramenta de copiar mesmo, tá? Então, aqui eu vou rotacionar. Esses comandos mais básicos do SketchUp, eu não vou entrar em explicar como que eles funcionam, mas eu vou citar para vocês o que que eu estou usando. Esse aqui é o comando escala, tá? Que é esse daqui, ó. É porque como eu já tenho alguns atalhos no meu teclado, aí acaba indo mais rápido comando o processo de desenho. E esse aqui é o comando de copiar, tá? Comando de copiar, uma dicasinha fácil aqui, ó, digamos aqui, ó. Eu venho, na verdade, é o comando mover, desculpa. E aí, se eu apertar o control, ele aparece esse maisinho aqui, ó. Então, vamos imaginar que eu quero mover essa parede um metro para cá. Mas se eu vier e apertar no control, na verdade, eu estou copiando ela, né? E eu posso clicar e depois eu coloco a distância, digamos, 4 mil, tá? Então, pronto. Ele foi lá para 4 mil. Bom, gente, vamos voltar aqui para o meu componente dinâmico. Qual que é a mágica aqui dele? Vocês estão vendo que eu peguei e organizei ele aqui, tá? Se você for medir aqui na ferramenta de treino, você vai ver que ele está aqui a cada 400, tá? Então, a cada 400 milímetros eu tenho um perfil. Seria essa, digamos, a modulação dele, que é o que a gente chama no Steel Frame. Agora, a mágica toda é isso aqui, ó. Vamos lá. Vou selecionar ele, vou na ferramenta aqui, escala, tá? Pegar aqui só para deixar ele no tamanho certinho. Pronto, ficou no tamanho certinho. E aí, eu venho aqui, ó. Componente dinâmico, opções do componente dinâmico, tá? Eu também não vou entrar agora na questão de como que cria componente dinâmico, porque eu criei isso aí num dia que eu estava muito inspirado e eu não sei nem se eu consigo criar de novo. Enfim, eu não vou saber explicar direitinho como que eu criei cada um deles, tá? Mas eu fui atrás da internet, copiei de alguns outros que já estavam prontos. Não tinha nada de Steel Frame, né? Mas assim, de cerca, de muro, alguma coisa assim. Eu fui copiando alguns comandos e criei esse meu aqui, tá? Então, ele é basicamente o seguinte. Nesse painel de parede, quais são as opções? As opções que eu tenho é eliminar um perfil, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu copiar esse aqui para cá, só para vocês entenderem. Eliminar. Por que que eu coloquei esse comando? Que é o seguinte. Vamos lá. Ó, muitas vezes eu venho, crio aqui meu painel e quando eu puxo aqui para o tamanho, por causa da modulação que é a cada 40, ele vem um perfil aqui para fora. Então, eu venho aqui, esse aqui tem que ser mais ou menos manual. Então, ó. Esse aqui eu sei que eu tenho que eliminar um, tá? Então, eliminou. Esse outro aqui é o espaçamento que eu vou ter. No caso, eu tenho a cada 400, né? Cada 40 centímetros. Eu posso colocar aqui, digamos, se a parede é uma parede interna não estrutural, eu coloco 60 centímetros. Então, ó. Tá vendo? Já mudou a modulação. E esse outro aqui é a distância do segundo montante. A distância, ou seja, desse aqui que inicia para esse aqui que seria o segundo montante, tá? Então, bom, esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Eu vou parar por aqui porque a gente vai ter que fazer vídeos com 10 minutos para eu poder colocar no YouTube. E a gente dá continuidade nisso no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.